E antes de descer, confere no espelho Olha pro pescoço e vê se não tem nenhum rosto E me pergunta se na roupa aplicou o meu cheiro Me dá um beijo rapidinho e fala adeus E sai da minha vida cantando E meu, eu tô no pátio do poço O louco, louco, louca, voltou pro outro Ela voltou de perna, bamba, de tanta macetada que tomou essa viragem Deu de perna, bamba, de tanta macetada que tomou essa viragem Deu de perna, bamba, de tanta macetada que tomou essa viragem Tá pedindo meu capô futebol E com a maldade eu vou te santo a morte Eu moro, tu tem carinha de ágil, mas gosta da briga da tua mulher forte Capai na cara, na toa, cê tem foco Leve de jeito, ela pede que pode Eu tô no pátio, ela vai embora amanhã, eu não quero te voar Eu tô no pátio, ela vai embora amanhã, eu não quero te voar Eu tô no pátio, ela vai embora amanhã, eu não quero te voar Tá pedindo meu capô na cara, na toa, cê tem foco, 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 foco Eu tô no pátio, ela vai embora amanhã, eu não quero te voar Gostou de Parabamba, de tanta macetada que tomou essa piranha Gostou de Parabamba, de tanta macetada que tomou essa piranha Gostou de Parabamba, de tanta macetada que tomou essa piranha Tá pequeno, não tá pouco de moto, e com a maldade eu vou te chancar forte, eu morro Tu tem carinha de anjo, mas gosta da pegada do molecote Tá pai na cara na doce eu te foco, é de um DJ que tá na frente que foca A Coutuma quer sofrer de aula, vai embora amanhã, eu não quero que voga Tá pai na cara na doce eu te foco, 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 foco Tá pai na cara na doce eu te foco Tá pai na cara na doce eu te foco Tá pai na doce eu te foco Amassa o ritmo dos flugueta, pô